Oi gente linda, maravilhosa, como é que vocês estão? Eu tô aqui nessa sexta-feira com mais um vídeo com o tema vida de comissária Pra você, o que é ser almoça, o que é ser comissário e tem várias dúvidas Ou quer só saber como é que funciona a profissão No vídeo de hoje você vai entender de uma vez por todas o que é o pernoite e o que é repouso do comissário As diferenças, se o comissário paga alguma coisa no pernoite, como é que é de hotel, como é que faz pra chegar no hotel Como é que funciona tudo, tá? Quer saber? Então vem comigo Parece simples, mas muita gente me pergunta sobre o pernoite e repouso São dúvidas pequenas que vocês têm, mas que faz sentido E outras, se você quer ser comissário, se você quer ser almoça, nada melhor do que saber com mais detalhes como isso funciona Pra você se imaginar lá e ter uma noção do como vai ser o seu dia a dia quando você for comissário ou comissária Mas antes de entrar nesse assunto, deixa eu só dar um recadinho pra vocês Como sempre eu falo, toda sexta-feira a gente tem vídeo aqui no canal sobre o assunto vida de comissária Porém, amanhã estarei indo para o Brasil e tô feliz da vida que eu vou ver muita gente que eu amo lá resolver umas pendências Mas vou ficar dezembro inteiro no Brasil Então não vai ser possível eu gravar pra vocês toda semana Eu vou levar minha câmera e vou levar meu notebook, porque vai que dá tempo Mas a minha promessa de ter vídeo novo toda sexta-feira, gente, é quando eu tô aqui em casa, em Miami E posso gravar pra vocês em paz Então, a princípio, os vídeos desse ano sobre vida de comissária encerram nesse vídeo aqui E só voltam o ano que vem, porque eu só volto pra Miami em janeiro E assim que eu voltar, teremos conteúdos maravilhosos e uma surpresinha pra vocês Ano que vem tem surpresa sim Então fiquem ligados lá no meu Instagram, aeromoça.anamarcondes E também no a.anamarcondes, pra vocês não acompanharem no tempo real da minha vida Aqui em Miami, tirar dúvidas lá no aeromoça.anamarcondes sobre a vida de comissária Porque eu vou parar de gravar esse ano, porém, continuarei lá no Instagram Abrindo a caixinha de perguntas e fazendo IGTV pra compensar essa ausência aqui do YouTube, tá bom? E lá nos dois Instagrams é onde eu vou anunciar quando vai voltar os vídeos e a novidade pro ano que vem Então vamos falar sobre o pernoite O que é o pernoite? O que é a definição do pernoite? A definição do pernoite é a seguinte, é o local onde o comissário vai repousar enquanto a serviço da empresa Então gente, o pernoite é quando você dorme fora de casa É quando você faz um voo pra um outro estado ou simplesmente fora da sua base E você vai passar a noite lá Então quando você tá de repouso a serviço da empresa Você tá dormindo lá no hotel bonitinho, não tá trabalhando naquele momento Porém você está a serviço sim da empresa Começando do começo, não podemos ficar mais do que 6 dias consecutivos fora de casa Na verdade a gente não pode ficar mais de 6 dias com programação Pode ser pernoite ou não Pode ser que você, por exemplo, fique 4 dias com pernoite E os outros 3 dias sejam só bate-voltas Então até 6 dias você pode trabalhar seguido O que significa que você possa sim ficar 6 dias fora de casa Mas 6 dias inteiros é um pouco raro Normalmente é de 4 a 5, 3 dias que você faz o pernoite Por exemplo, sai de São Paulo, faz Rio, Curitiba, Curitiba, Porto Alegre, Porto Alegre, Galeão, dorme no Galeão Depois outro dia Galeão, Salvador, aí dorme no Salvador E fica, por exemplo, nessa situação até dar uns 5 dias, por exemplo Então todos esses dias que você tá fora da sua base, você tá dormindo fora Então você tá fazendo uma pernoite Então, ah Ana, hoje eu vou fazer pernoite no Ceará Hoje eu vou fazer pernoite em Curitiba São pernoites, quando você dorme fora de casa Quando você tá com a sua tripulação, você pousa no aeroporto E vocês vão para o hotel É a empresa que vai te transportar pro hotel A empresa tem transporte específico pra levar toda a tripulação pro hotel Vans, mini ônibus Carro fica difícil, porque a tripulação normalmente é grande, né? Não dá pra levar todo mundo dentro de um carro Então são vans, ônibus, empresas Que são parceiras dessa companhia aérea Que vão te levar Normalmente quando você entra na companhia aérea Você vai voar com pessoas mais experientes Que já vão saber aonde encontrar essas vans Porque sempre tem um local específico Então quando eu era nova na aviação Eu só seguia o fluxo Que o comandante, que a chefe de cabine Que era mais antiga de empresa Já sabia todo o caminho Teve uma vez, no entanto Que eu fiquei sozinha Eu desembarquei em Salvador A tripulação continuou E eu fiquei sozinha pra passar uma pernoite em Salvador É coisa da escala A gente não escolhe E era à noite E eu não sabia onde encontrar a van O pessoal da tripulação que continuou Tentou me explicar, entendeu? Como que fazer pra encontrar a van Mas o que eu fiz? Dentro do aeroporto Eu liguei pra escala e peguei as coordenadas Porque eu nunca tinha ido pra Salvador sozinha É uma cidade que eu não conheço À noite no aeroporto Que eu não tenho familiaridade Então eu fui seguindo as diretrizes da empresa Até chegar no local da van Aí tava só eu, a van E o tiozinho da van Dá um pedinho, né? Mas a gente tem que confiar E aí eu fui pro hotel Então pode ser que você esteja com essa tripulação Pode ser que você esteja sem tripulação Sem tripulação você sempre vai ter o telefone da escala Pra te orientar em como chegar no hotel Se na pior das hipóteses você não tiver van A empresa, sei lá Acontece, né gente? Imprevistos Não tiver van Você pega um táxi até o hotel E a empresa vai te ressarcir o valor do táxi Na pior das hipóteses Então você não vai ficar sozinho Não vai ficar desamparado Não vai precisar do aeroporto, tá? Não se preocupe Chegando no hotel com a tua tripulação Ou não Você vai fazer o check-in Você vai chegar lá no balcão E você vai falar Tripulação do voo tal E já vai ter uma lista com todos os tripulantes daquele voo E aí o carinha lá do check-in do hotel Vai dar pra vocês um papel Pra vocês assinarem a chave de cada quarto Vocês não pagam nada, gente Vocês não vão pagar absolutamente nada De hospedagem nesses hotéis É totalmente a cargo da empresa A única coisa que vocês vão pagar a parte É as refeições As refeições a empresa aérea não paga no hotel É por isso que a gente recebe as diárias As diárias são pra gente poder se alimentar fora de casa Então se você, por exemplo, pousou às quatro da tarde Chega no hotel umas cinco, seis horas Você não está trabalhando à noite Você tá no hotel descansando Mas você ainda está a serviço da empresa Porque você não tá na sua casa Você não tá na sua base Sua jornada não foi finalizada Você tá no hotel Então você vai gastar dinheiro pra comer no hotel Então nessa noite você vai receber a diária da janta Então você não vai pagar pela janta Porque você vai receber a diária Mas vai depender de você, né? Se eu não me engano, a diária agora tá R$71,00 e alguma coisa Mas eu não lembro com certeza Mas é nesse valor Então se você resolve sair com a tripulação Pra um barzinho Ou ver uma música ao vivo Comer uma comidinha mais cara O que passar de R$70,00 é por sua conta Obviamente Mas, gente, com R$70,00 Se você for comer no hotel Um buffet, um self-service Um prato, às vezes dá Hotel, gente, eu não vou negar pra vocês Que a comida é bem cara Você vai pedir um prato no seu quarto É R$40,00, R$50,00 no mínimo Mais bebida Mas é pra isso que a gente recebe as diárias E aí o que sobrar do valor das diárias É lucro pra gente Mas esse vídeo não é sobre diária A gente já tem vídeo no canal Explicando direitinho Todos os valores da diária Como ele é calculado Vou deixar aqui em cima o card Pra vocês darem uma olhada nesse vídeo Então como você está a serviço da empresa Você carrega o nome da empresa em si Quando você faz o check-in lá Por mais que você tá, tipo, tranquilo Com roupa tranquila E não tomar o café da manhã Não parecendo ser um tripulante O pessoal do hotel sabe sim Que você é um tripulante Então você tem que se comportar Nada de causar Se você entende o que eu tô falando Você tem que ser um bom exemplo Eu falo muito disso no meu curso Com vários exemplos bem interessantes Porque você carrega o nome da empresa sim E tudo que você fizer Que for demais Você pode arcar com as consequências Se você brigar com alguém Se você se expor demais Se você resolver sair à noite Com um vestidinho bem curtinho Puta decotão A empresa vai saber Porque as pessoas falam E você vai estar sendo aquela comissária vulgar Carregando o nome da empresa Num pernoite Não tô falando que eu concordo Eu não tô falando que eu acho certo Mas é assim que funciona A aviação, gente Ainda tem esse olhar Mais antiquado Mais antigo de ver Mais Complicadinho mesmo Então isso acontece Se você for tomar sol Com biquíni e fio dental Com popô pra cima Com tudo molhando pra você A empresa vai ficar sabendo Então não esquece Que você é como se você estivesse trabalhando Então você tem que manter a sua postura Por isso que no processo seletivo É muito falado sobre a postura de um comissário Porque não é só a postura Enquanto tá lá fazendo serviço de bordo Enquanto tá fazendo os procedimentos de segurança É a postura no aeroporto É a postura nas pernoites Porque a empresa não quer dor de cabeça E se você, por exemplo Arrumar uma encrenca no hotel Quebrar alguma coisa no hotel Quem vai ter que pagar Provavelmente é a empresa aérea Se ela vai se contar de você ou não Eu já não sei Você pode ser chamado da supervisão Pode receber uma advertência Mas vai ficar no seu currículo Vai ficar no seu file Da empresa que você não tá se comportando Então se você quer manter o seu emprego Se você não quer problema com a companhia aérea Você vai fazer esse pernoite Não de férias Vou encher a cara Vou causar Vou tomar meu solzinho com o biquininho Fazer a marquinha Toma cuidado Que você está representando O nome da empresa É isso que eu queria muito falar pra vocês Que é muito importante no pernoite Tem muita gente que não respeita isso Eu convivi com pessoas Que não respeitam isso E não é legal Quer o seu exemplo? Então faça direito Bom, no pernoite Quando você pega a sua chave Vai cada um pro seu quarto Nesse caso A gente sempre trocava contato Você tem que pegar pelo menos O telefone do comandante Ou da chefe de cabine Porque se alguma coisa acontecer com você Eles tem que saber te achar Então você tem que dar seu telefone pra eles E você tem que achar eles Ficou doente Tá estourando dor de cabeça Precisa de ajuda Você tem que falar Ou no telefone deles Ou no quarto deles Então na chavinha lá Que a gente recebia Do hotel Eu já anotava o número do quarto Do comandante Do comandante Do chefe de cabine Pelo menos Se a programação mudar Se a escala mudar E quiser adiantar o voo Antecipar o voo Eles vão ligar pro chefe de cabine E vão ligar pro comandante E o comandante vai atrás de vocês Chefe de cabine normalmente Não comandante Vai atrás de vocês Então é por isso Que você sempre tem que avisar Se você for sair No pernoite Sei lá Se fez um pernoite em Minas E tem um colega seu lá Vocês vão sair pra jantar Você tem que avisar No mínimo O chefe de cabine Você vai ligar pro quarto da defesa Tudo bem Eu tô indo jantar No tal restaurante Vou tá por lá Tô com meu celular Se precisar de alguma coisa Você me fala Porque vai que numa dessa Acontece alguma coisa com você Sei lá gente Sei lá Qualquer coisa pode acontecer Um acidente de carro Ou você bebe demais Dá um PT Acaba na casa do seu amigo Aí no dia seguinte Você perde a apresentação A tripulação precisa saber Onde você tá Porque se você tá no pernoite Você não tá na base Se você não tá na base A companhia aérea Não tem como te substituir Entendeu? Então além Claro gente De ser perigoso Você ter sumido Tem a questão De que se for Irresponsabilidade sua Como é que a companhia aérea Vai fazer esse voo Sendo que tem o número mínimo De comissários Pra poder fazer um voo Então vocês entendem O problema que isso acarretaria Pra empresa aérea Se for uma irresponsabilidade sua Então se você por um exemplo Saiu, deu PT Dormiu na casa do seu amigo E tiver com seu telefone ligado Pode ser que a tripulação Te ache a tempo de você Se apresentar pra esse voo E fazer esse voo Então você pode sair Você pode ir pra balada Pode Poder pode Você não pode esquecer também Que tem a regra Da bebida alcoólica Você não pode beber Antes de oito horas De fazer um voo Se alguma coisa acontecer Gente Fizer um teste de você Um teste de surpresa Algum acidente aéreo acontecer Se acontecer sei lá Qualquer imprevisto no voo Que vá pra uma investigação E faça um teste em você E vê que você Tava com álcool No seu organismo Gente Eu não sei nem Quero nem discutir O que isso pode acontecer É muito grave Então Ah, não tem problema Eu vou sair Beber umas Porque eu mereço Seja responsável Se no dia seguinte Você vai voar de manhã Não beba Não beba Porque pode acarretar Em problemas pra você Pra empresa Ou até Em questão de segurança mesmo Mas você pode ter uma vida Normal sim Na pernoite Desde que com consciência Responsabilidade E não esquecendo Que você representa a empresa Porque se você estiver Na pernoite For numa balada Encher a cara Arrumar encrenca Na balada Vai sair em algum lugar Em algum meio de comunicação Que o comissário Da empresa X Foi pra balada E arrumou encrenca E você já sabe O que vai acontecer Com o seu emprego Não sabe? Então você já entendeu o recado E assim como você No check-in Pega o telefone E o quarto Do comandante Da chefe de cabine Vocês também combinam O horário da apresentação O comandante Ou o chefe de cabine Vai falar Gente, amanhã 7h40 da manhã Todo mundo pronto Aqui no saguão Com a mala Então você tem que calcular O seu tempo aí Pra acordar cedo Tomar café da manhã E tá prontinho lá no saguão Então tudo vocês vão combinar Entre vocês Não pode ir pro quarto Sem combinar isso Não seja aquele comissário Ilha Sabe? Que gosta de ficar isolado Porque essa profissão Exige trabalho E em equipe E o repouso Gente, ele tá dentro Da per noite A per noite Ocorre para que possa Ocorrer o repouso O repouso mínimo São de 12 horas Entre uma jornada E outra Entre uma programação E outra Então se você Por exemplo Pousou o avião 10h da manhã Você só pode trabalhar Às 10h da noite E pode acontecer sim De você fazer Por exemplo Um voo Que vá Às 7h da manhã Às 10h da manhã Você faz por exemplo Um São Paulo Recife Às 7h às 10h Fica em Recife Até 10h, 11h da noite Ou até meia-noite Uma hora da manhã E faz o madrugadão De volta Para São Paulo Mas aí tem que ter Aquelas 12 horas Nesse caso Você vai ter que esperar Essas 12 horas No local Onde você possa Repousar Segundo a própria Lei do aeronauta Tem que ser assegurado Ao tripulante Fora da base contratual A acomodação adequada Para repouso E transporte Entre o aeroporto E o local de repouso E vice-versa É aquilo que eu falei Se você não conseguir O transporte com a empresa Você precisar pegar o táxi A empresa tem que te ressarcir Então se você não vai dormir No hotel Que significa pernoite Vai passar a noite E for fazer um voo Madrugadão E passar o dia no hotel Também é uma espécie De pernoite Porque você vai entrar No hotel Para descansar Para cumprir o repouso Para a próxima programação E pela lei Gente Também esse repouso Que entra dentro da pernoite Ele tem que ser Um quarto individual Com banheiro privado Com condições adequadas De higiene Segurança Ruído Controle de temperatura E luminosidade Ou seja O seu quarto do hotel Tem que ter ar-condicionado Ele tem que ter blackout E ele tem que estar Num lugar que não tenha barulho Não é sempre que isso acontece Fiquei uma vez Num hotel no Nordeste Que era de frente Para a piscina No resort E na frente da piscina Estava tendo aula de hidroginástica Eu fiz no madrugadão Então eu fui dormir A umas 10 da manhã Que era a hora Obviamente Que os turistas Estavam indo para a piscina Aproveitar o dia Então eu estava lá Tentando dormir Com meu blackout Com meu ar-condicionado E eu vi na mulher Vamos lá você Vamos lá para a direita E sobe e desce Pergulho Falei Gente não é possível Aí eu liguei na recepção Pedi para eu trocar de quarto Então quando acontece Esse tipo de coisa Gente você tem que ligar Para a recepção Se não adianta Você tem que ligar Para a escala Porque você precisa repousar Um comissário não repousado Pode cometer erros vitais A segurança do voo Então você tem que descansar Além obviamente De ser humano Você precisa dormir Você precisa descansar Ainda mais se você fez Um madrugadão E trabalhou a madrugada toda Se mesmo assim Gente não te trocarem E você não descansar Você tem que preencher Um report Você tem que preencher Uma reclamação Falar com o seu supervisor Para que isso não ocorra mais Para que o seu hotel Não te coloque Não coloque um comissário Na frente de uma piscina No resort Então quando eu falei De repouso de 12 horas Eu estava falando De uma tripulação simples Todos os vídeos Que eu faço aqui Gente todos Eu estou falando De uma tripulação simples Porque quando você Começa a voar Você entra obrigatoriamente Numa tripulação simples Que faz voo doméstico E voos Mercosul também Se você passa Para uma internacional Muda o tipo de tripulação E aí mudam as regras Você pode voar Por mais horas E você obviamente Tem descanso Por mais horas Só que eu não vou Falar disso aqui Porque se você Já está indo Para o internacional Você não precisa Desses vídeos Então não tem porquê Eu ficar ensinando Vocês disso E tudo isso Sobre as outras tripulações Você vai aprender No curso homologado Então aqui é só Para você ter uma ideia Porque você vai voar Muito tempo no nacional Antes de ir para o internacional Então a princípio São 12 horas de descanso Acontece de ser 12 horas Cravada? Acontece Pousou 10 da noite O próximo voo Às 10 da manhã Então o que vai acontecer Você pousou Às 10 da noite Você foi pegar a mala Você foi pegar a van Você chegou no hotel Às 11 horas da noite Você faz o check-in Você toma um banho Você dorme meia-noite Tá? 10 da manhã O próximo voo Só que você tem que chegar lá No mínimo Com uma hora de antecedência Aí você tem que chegar No aeroporto Às 9 da manhã Sai do hotel 8 da manhã Então se você for dormir Meia-noite Uma hora Você tem que sair do hotel Às 8 da manhã Isso significa Que você tem que acordar Às 7 Então você vai dormir Só às 6 horas Entendeu? Isso acontece E muito Porque as empresas Hoje em dia Estão tentando otimizar Dinheiro e tempo Então eles pegam Os funcionários E fazem eles trabalhar O máximo possível Eu na minha época Já peguei Muita escala sim Hoje em dia Então Ainda mais que mandaram embora Um monte de gente Por causa da pandemia E os voos estão voltando Mais fortes Do que eles imaginaram Estão usando muito Sim os comissários restantes Mas também Acontece muito De ter o inativo Que é 24 horas Sem trabalhar Acontece muito não A gente tá mentindo Em um ano e meio Que eu trabalhei na Latam Aconteceu só dois inativos comigo Empolgante Um foi em Aracaju E o outro foi em Natal Isso Mas olha que legal Eu tive um inativo em Natal Na época era um resort Depois mudaram para um Ibis Que não tinha graça nenhuma Mas era um resort Com uma piscina de borda infinita De frente para o mar Peguei o meu livrinho lá E fiquei lendo o livro O dia inteiro Curtindo a praia Curtindo a piscina Por 24 horas E isso se chama o inativo Você continua o serviço da empresa Você recebe as diárias Tá? Mas você tá aí 24 horas Fora de trabalhar Você tá ali No inativo E também acontece Mais de 12 horas E não tanto quanto inativo Você pode por exemplo Usar as 10 da manhã E só trabalhar As 11 da manhã Do outro dia Deu mais de 24 horas Que você tá descansando Mas não deu tipo um dia todo De folga Entendeu? De folga A serviço da empresa Então tem tudo isso que pode acontecer A pernoite de 12 horas A pernoite com mais de 12 horas E o inativo Que é mais do que 24 horas Quando você fica Na verdade é quando Você fica um dia inteiro Sabe? Fora de trabalhar Que é o inativo E não tem regra gente De pernoite na escala Você pode pegar Toda a sua programação Do mês inteiro De pernoite Ou você pode pegar Uma semana inteira De bate e volta Uma semana inteira De pernoite E intercalar Nós temos reserva Nós temos sobreaviso No meio da escala Que tem vídeo falando Sobre reserva E sobre sobreaviso Aqui no canal Então tem várias coisas Que vão dentro Da sua programação Folga, reserva, sobreaviso Pernoite, bate e volta Tem bastante coisa Então hoje a gente falou Sobre o pernoite Sobre o repouso Pra vocês entenderem direitinho Tem vídeo falando Sobre aviso E sobre a reserva E vão vir mais vídeos Explicando tudo pra vocês Gostaram de saber? Entenderam tudo direitinho? Não entendeu? Deixa aqui nos comentários Que eu vou tentar ajudar Ou me chama lá No aeromoça.ana marcondes Que eu vou ajudar vocês também Vocês acham que eu tô ajudando vocês? Então me ajudem também Curtindo, compartilhando E comentando Pro canal crescer E eu ajudar mais vocês ainda Tá? Então um beijo Bem grande Feliz Natal Feliz Ano Novo Curtam muito Quem vocês podem curtir Com a segurança Por favor Porque essa pandemia Tá acabando com a cabeça De todo mundo E ano que vem Eu volto aqui pro canal Pode ser que eu surpreenda vocês Com algum videozinho aí Surpresa em dezembro Mas por enquanto A princípio A gente se vê em janeiro Tá? Fiquem com Deus Um beijo grande Um beijo grande